Olá, boa tarde, agora duas horas e oito minutos, nós passamos a transmitir os trabalhos da tarde desta terça-feira aqui na Assembleia de Minas. A reunião ordinária de plenário acaba de ser aberta e você acompanha agora a leitura da ata da reunião anterior. Em 2021, presidências e deputados Bernardo Mucida e Charles Santos, às 14 horas e 13 minutos, havendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Betão, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Charles Santos, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante da mensagem 121-2021, encaminhando medidas expectativas relativas à proteção da economia do Estado, no que se refere à concessão do regime especial de tributação da matéria de CMS, referente ao primeiro trimestre de 2021, do governador do Estado. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados no projeto de lei 2654-2021, os requerimentos 7.865, 7.879, 7.889-21, e comunicações das Comissões de Meio Ambiente, de Trabalho, e do deputado Tito Torres. Profere discurso os deputados Raul Belém, Bernardo Mucida e Carlos Pimenta, a deputada Andréia de Jesus e os deputados Betão e doutor Jean Freire. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 7.879, 7.884, 7.886, 7.887, das ciências-comunicações hoje apresentadas pelas Comissões de Meio Ambiente e do Trabalho. A seguir, são submetidos à votação nominal e aprovados cada um, por sua vez, os requerimentos números 2289, 2291, 2292, 2817 e 2889, este com emenda número 1, 3.729, 3.849, 3.936, 6.287, este na forma do substitutivo número 1 e 7.594 na forma do substitutivo número 1. Após questão suscitada pelo deputado Creitinho Azevedo, a presidência verifica deprano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para o ordinário de terça-feira, dia 11, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado Dalmo. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Cristiano Silveira. Senhoras deputadas e senhores deputados, a mesa da Assembleia ressalta a necessidade do uso contínuo da máscara e solicita que a utilizem durante todo o período de permanência no plenário, inclusive quando fizerem o uso da palavra. Com a palavra, deputado Cristiano Silveira. Obrigado, presidente. Boa tarde. Boa tarde, nobres colegas, público que nos acompanha aqui pela TV Assembleia, pelas redes sociais. Presidente, o que me traz aqui hoje, na verdade, não é apenas um motivo. É um conjunto de razões, um conjunto de motivos que me fez com que viesse aqui, a Assembleia Legislativa, ao nosso plenário, para poder fazer essa fala. Tem muita coisa acontecendo em Minas Gerais que é extremamente preocupante, extremamente grave, e o conjunto dos mineiros precisam ter ciência. São questões, presidente, que tratam, por exemplo, do patrimônio do povo de Minas Gerais. Essa sanha e essa fome privatista dos governos neoliberais, do qual Romeu Zema representa em Minas Gerais, se faz presente e caminha a passos largos, a passos largos para o desfazimento do patrimônio do povo de Minas Gerais. Eu explico. Foi iniciado, presidente, a pedido da CEMIG, um processo de análise de desinvestimento da Taesa. A Taesa é uma empresa de transmissão de energia, uma das melhores e maiores empresas nesse setor, uma empresa recomendada pelas principais corretoras de ações na Bolsa de Valores, e que tem rentabilizado aos seus acionistas bons lucros, bons recursos. E entre esses acionistas está o grande acionista, que é a CEMIG. E, através dos dividendos, dos recursos da Taesa, dinheiro tem sido ejetado no cofre do Estado para atender o povo de Minas Gerais, nos serviços que são importantes, pela rentabilidade, pela eficiência da Taesa. Então, a CEMIG sendo, então, sócia e sócia majoritária, ela inicia um processo de consulta pública para analisar a oferta da sua parte na Bolsa de Valores, sem conversar com ninguém, sem ouvir com ninguém. Como a nossa Constituição, ela é muito clara, e diz que o desinvestimento, a desestatização das empresas públicas carecem de autorização legislativa e também de referendo popular, o que tem feito, então, o governador? O governador, como diz lá no interior, nós aqui no interior de Minas Gerais, está querendo comer pelas beiradas. Comer pelas beiradas. Eu apresentei um requerimento, presidente, solicitando ao governo do Estado informações sobre quais circunstâncias e condições essa operação está se dando. É um negócio absurdo, professor Cleito, porque nós sabemos que compõe também o patrimônio do povo de Minas Gerais, essa participação da Taesa. Não pode o governo simplesmente dizer, olha, nós não queremos, mesmo sendo superavitário e rendendo bons dividendos aos cofres públicos, nos últimos anos, nós não queremos e vamos desfazer sem ouvir o povo de Minas Gerais. Poderia ouvir o povo de Minas Gerais na figura de seus representantes, que é a Assembleia de Minas. Então, eu quero aqui fazer a leitura do nosso requerimento, que foi encaminhado ao governo do Estado. E também eu quero anunciar aqui, o professor Cleito está aqui, já está conosco nessa luta, que nós estamos propondo um mecanismo que garanta condições para que a Assembleia também seja ouvida quando se trata da participação da Semiga e das Estatais Mineiras, que pertencem ao povo de Minas Gerais, que o povo possa ser ouvido. Deixa eu localizar aqui, que nós vamos mostrar o que nós já estamos solicitando de informações. Eu quero aproveitar aqui, professor Cleito, e falar da proposta de emenda à Constituição que nós estamos apresentando e pedindo aos colegas que possam assinar. Presidente, deputado Jean, A Constituição do Estado, ela diz então que a Assembleia precisa autorizar ser ouvida em caso de privatização das suas empresas. E também fala dos referendos e do plebiscito para que se escute a população. Eu estou propondo aos colegas parlamentares a proposta de emenda à Constituição para acrescentar o inciso 5 ao parágrafo 4º do artigo 14 da Constituição Estadual. E aí ficaria o seguinte, presidente, demais colegas. A autorização para que sociedade de economia mista e empresa pública realizem desinvestimentos e alienação de ações quando a operação representar montante superior a 5% do total da sua participação em subsidiárias e empresas privadas. Lendo aqui a justificativa, para os colegas compreenderem melhor o que nós estamos propondo. A Constituição Federal de 1988 estabelece em seu artigo 23 que é de competência comum da União dos Estados dos Municípios Peraí, me desculpem, mas teve uma chamada aqui no momento que eu fazia a leitura. Você tem ela impressa, Cleito? Você me empresta? Porque aí fica mais fácil de eu fazer a leitura. Obrigado, professor Cleito. Olha aqui, gente. Então nós fazemos aqui a proposta da emenda na Constituição, no inciso 5, dizendo que autorização para que sociedade de economia mista e empresa pública ao realizarem desinvestimentos e alienação de ações quando a operação representar montante superior a 5% do total da sua participação em subsidiárias e empresas privadas. Ou seja, coloca isso condicionado à autorização legislativa também. Isso é importante. Se esse dispositivo já estivesse garantido na Constituição do Estado, esse processo do qual a CEMIG inicia com a questão da Taesa, ela já estaria dependente, condicionada à autorização de nossos parlamentares. Então é muito importante. E eu quero fazer a leitura aqui para as pessoas entenderem a nossa justificativa. A Constituição Federal de 88 estabelece... Eu vou direto no ponto que trata dessa questão aqui. Olha só. A preservação do patrimônio público estadual é um dos deveres mais importantes do poder público, principalmente em momentos como atual, no qual operações... Somos soldados por uma crise econômica, social e sanitária e pensar na longevidade das fontes recursos estatais se tornou uma tarefa urgente. O Estado de Minas Gerais tem ativos importantíssimos e é de notório interesse público que todos os forços possíveis sejam enviados na conservação e fortalecimento das empresas mineiras. Ademais, o artigo 14 da Constituição Estadual prevê que seja realizado o referendo popular para efetivação da desestatização de algumas empresas do Estado, como as de transmissão e distribuição de energia elétrica. Isso se dá por entender que essas atividades são estratégicas, tanto economicamente quanto socialmente, sendo necessário democratizar o processo decisório sobre as empresas, chamando a população mineira para opinar sobre o assunto que impacta diretamente não só o cidadão de hoje, mas também do futuro. Então, está disponível para todos que quiserem conhecer a proposta da emenda, mas esse é um dos parágrafos do qual nós apresentamos a justificativa. Se essa proposta de emenda à Constituição for aprovada, sancionada, antes da efetivação dessa operação que a CEMIG está querendo, o Governo do Estado está querendo, há uma chance de preservarmos esse importante patrimônio lucrativo, rentável, do povo de Minas Gerais. A Taesa compõe uma boa, se não a maior parte do lucro individualmente das receitas da Companhia Energética de Minas Gerais. Então, é isso, professor Cleito, que eles querem fazer. Vão fatiando, vão desidratando, vão sucateando para chegar lá na frente e entregar na bacia das almas. As experiências de privatizações no Brasil não têm sido boas referências, não têm sido bons exemplos, bons modelos. Entregamos há anos atrás, no governo Fernando Henrique, a Vale do Rio Doce, a preço de banana, com subsídio do próprio Estado, para que aqueles que adquiriram, tivessem esses recursos para aquisição, foi financiado, e o valor de mercado hoje nem se compara. E dizendo que, a partir daquele momento, lamentavelmente, a empresa começou a figurar em tragédias gravíssimas, como nós vimos em Mariana e como nós vimos em Brumadinho. Então, uma das pautas que eu trago aqui hoje é essa, para que os colegas possam nos ajudar a assinar a PEC, para que ela possa tramitar e possamos votar o mais breve possível. Essa, professor Cleiton, é uma das ações. A outra ação que eu já falei foi o pedido de informações ao governo do Estado e acho também que cabe representação ao Tribunal de Contas do Estado, representação na Justiça, para que possamos impedir que essa operação venha a cabo. Isso é muito sério. Estão vendendo o patrimônio do povo de Minas, uma empresa, a participação de uma empresa importantíssima, sem que o povo seja ouvido e consultado. Nós não podemos permitir o Poder Legislativo de Minas Gerais, ele tem que se pronunciar. Me lembro que Minas Gerais figurou no cenário nacional quando a sanha privatista de Fernando Henrique chegou até Furnas em Minas Gerais e o governador Itamar Franco disse aqui não, aqui não, e fez a mobilização das forças militares do Estado de Minas Gerais em Furnas e aquela privatização não aconteceu. e nós sabemos como isso foi importante para o nosso Estado, para a nossa população. Então, o chamado, o convite é para que a Assembleia, como tem demonstrado até aqui, nós temos visto que a Assembleia tem sido, tem tido altivez, que mais nessa operação, nessa ação que caminha a passos largos na surdina, a gente possa também dizer não. Não sem o povo ser ouvido. Não sem os representantes do povo serem ouvidos. Então, essa é uma das questões, eu vou voltar a falar sobre isso. Esse é um problema gravíssimo e nós vamos voltar a falar sobre isso. O segundo assunto que eu gostaria de trazer aqui é a respeito, professor Cleit, e isso interessa também ao senhor que atua nesta pauta, é a situação dos servidores aposentados da educação. Não só da educação, do Estado todo, mas eu fui provocado inicialmente pela educação. Férias-prêmio. O Estado não está pagando nas férias-prêmio. O Estado não tem feito nenhum pagamento, deputado Doutor Jean, dos servidores, do seu direito, das férias-prêmio. Sequer, para vocês terem uma ideia, está promovendo as publicações das aposentadorias. Faz a aposentadoria na modalidade do afastamento, mas não faz a publicação porque a partir da publicação tem o servidor o direito de receber os seus abonos, suas férias-prêmio. E o governo não está procedendo a esses pagamentos. Já tem também denúncia de trabalhadores e servidores que isso está ocorrendo. É claro que no governo Fernando Pimentel houve ali uma, pela crise financeira que foi enfrentada, há dificuldade de proceder no volume necessário aos pagamentos. Mas, ainda assim, houve o estabelecimento de critérios, especialmente dos servidores em condições mais precárias, financeiras, em condição de adoecido, entraram no rol das priorizações que o governo estabeleceu. E agora isso tudo está paralisado. então também apresentamos aqui um requerimento pedindo ao governo do Estado que possa prestar essas informações. Deixa eu ver, o Cleiton é esse, o Cleiton vai ter não, vou ter que localizar ele aqui. Então, eu estou trazendo esses dois assuntos que estão na ordem do dia, além de outros problemas que o Estado tem enfrentado, centenas de outros problemas que estão aí. Mas esses chamaram a nossa atenção, muito a nossa atenção. O primeiro, pela relevância que tem enquanto patrimônio do povo de Minas Gerais, e o segundo, pelo problema que nós temos na questão do drama do servidor, dos trabalhadores, porque precisam receber aquilo que lhe é de direito, que está no escopo da lei. Não seria apropriação débita quando o Estado não faz o não pagamento, quando o Estado não apresenta o pagamento dos trabalhadores que lhe é de direito? Não é algum tipo de apropriação débita? A lei, o escopo da lei é claro, no momento da aposentadoria tem que ser feito o pagamento de todos os direitos, inclusive das férias-prêmios, e o Estado não procedendo, não efetuando esse pagamento, deixa os mais pobres, porque na maioria, das vezes, na grande maioria, são trabalhadores com salários que são bem baixos, e ali é a oportunidade de ter o início de uma aposentadoria mais tranquila, e o governo simplesmente segura. É porque não tem dinheiro? Ora, a virada do exercício financeiro 2020 para 2021 apontou para nós que foram 5 bilhões de reais o superávit, descontando a previsão da despesa e descontando a arrecadação, 5 bilhões de superávit. Então, nessa questão das férias-prêmios, o requerimento que está aqui na Casa, na Comissão de Administração Pública, ele é o seguinte, o deputado subscreve, requer que seja encaminhado ao secretário do Estado do Planejamento informações sobre os atrasos no pagamento de férias-prêmios para os servidores estaduais de Minas Gerais. Questiona-se quantos servidores estão sem receber as férias-prêmios no âmbito do Estado. Depois, se, desde que ocorreram os primeiros atrasos no pagamento, alguma categoria recebeu as férias-prêmios, enquanto outras ficaram sem receber. E depois, qual o montante total o Estado precisaria para regularizar o pagamento desse direito aos servidores? Então, são alguns questionamentos que nós estamos apresentando. Eu quero até dizer que eu já vou apresentar um outro requerimento. Qual o número de servidores que já estão aposentados e qual o Estado ainda não efetivou a publicação? Já se afastaram para aposentar, mas o governo do Estado não publicou a efetivação para formalizar no Diário Oficial de Minas Gerais, porque isso também tem que ser visto para incluir aqui nessas informações que nós estamos pedindo. Então, essas são as minhas falas de hoje. De um lado, a preocupação com o patrimônio do povo de Minas, com a sanha privatista do Zema, que quer entregar a Taesa, que é uma das principais subsidiárias da CEMIG, do qual a CEMIG tem participação societária. E, de outro lado, os servidores públicos estaduais, mais uma vez, sendo atacados pelo governo Romeu Zema. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Cristiano. Parabéns por sua luta. com a palavra, deputada Leninha. Boa tarde, presidente. Está me ouvindo bem? Boa tarde, deputada. Sim, estamos ouvindo. Isso. Boa tarde, presidente, caro amigo doutor Jean, meus amigos parlamentares, e os que nos acompanham também pelas redes sociais. Queria dizer que eu compartilho das reflexões do deputado Cristiano, eu já assinei lá no Cileges essa proposição da PEC, que é um assunto muito importante, tem a ver com todos os mineiros e mineiras, e nós, nessa casa, com certeza, devemos estar atentos ao nosso papel do controle social, enfim. Mas eu me inscrevi hoje, presidente, caros colegas, para tratar de dois assuntos que para mim são importantes. tem a ver com a defesa da vida. E a defesa da vida é sobre duas perspectivas que eu queria tratar. Então, um dos motivos que me traz aqui é de fato da visibilidade, a necessidade não só de valorizar uma categoria das mais importantes na nossa sociedade, especialmente neste momento de combate à pandemia do COVID, que são os enfermeiros, as enfermeiras, os técnicos auxiliares. A enfermagem hoje é a maior categoria profissional do país. Mesmo assim, estão na linha de frente do enfrentamento ao combate à pandemia, que inclusive algumas cidades já colocaram que nem todos os profissionais da saúde foram imunizados ainda, isso é urgente no estado de Minas Gerais. Mas, além disso, o número de horas trabalhadas por esses profissionais é muito além do aceitável. A categoria litora hoje por 30 horas de trabalho semanais. Além dos baixos salários, algumas cidades, vejam bem, algumas cidades chegam a pagar um salário mínimo para um enfermeiro e enfermeira. Além disso, não pagam insalubridade. Alguns pagam R$ 70,00 e o correio seria pagar o equivalente a 40% do salário do contratado. de acordo com o Corém, que é o Conselho Regional de Enfermagem, inclusive essa semana, começa a semana da enfermagem, que vai ser do dia 10 ao dia 14 de maio. Uma semana importante, um momento de a gente liderar vozes desses profissionais para dizer para toda a sociedade, para o governo do estado, o quão merecem ser valorizados. A enfermagem, uma voz para liderar, uma visão para o futuro dos cuidados da saúde. O Corém está chamando vários eventos dessa semana e que o cenário atual da pandemia comprovou a urgência na valorização desses profissionais da enfermagem que arriscaram e arriscam suas vidas para salvar outras vidas. Nessa semana, o Corém está chamando nas redes sociais desses vários eventos. Nós sabemos que o futuro da saúde, dos cuidados da saúde no Brasil e no mundo é definido também agora e como protagonistas dessa luta contra o tão temido vírus, é essencial que as vozes da enfermagem sejam mais do que nunca ouvidas. Precisa, inclusive, ser usadas para liderar os processos. Tudo isso será discutido nessas palestras e mesas redondas de forma online. Mas ainda, segundo o Corém, durante a semana da enfermagem, além de acompanhar as diversas homenagens que vão acontecer, será possível também indicar profissionais para a medalha Prêmio Destaque da Enfermagem Mineira em 2021 e também concorrer ao Prêmio Destaque Científico da Enfermagem Mineira que contemplará os melhores trabalhos apresentados. Os profissionais da enfermagem, assim como os demais profissionais da saúde, merecem muito mais do que o aplauso, do que o nosso reconhecimento público que tantos de nós fazemos aqui na Assembleia Legislativa. O melhor reconhecimento que a Assembleia, o governador do Estado e a população em geral pode ajudar a lutar por sua valorização profissional, ou seja, melhorando as suas condições de trabalho e de salário. Nós aprovamos no ano passado nesta casa um aumento para os médicos e esse aumento não foi estendido aos enfermeiros e enfermeiras, técnicos e auxiliares. No caso específico dos profissionais da enfermagem, nós também estamos pressionando para aprovação lá no Senado Federal do PL 2564 de 2020. Esse PL altera a Lei Federal de 86 para instituir o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico, da auxiliação de enfermagem e das parteiras. Nosso mandato está à disposição do Corém para fortalecer essa pressão de convencimento junto ao Senado Federal e para isso eu também estou apresentando o requerimento nessa casa, peço aos deputados e deputadas que possam assinar junto comigo para reforçar a necessidade da aprovação desse PL do piso nacional de salário dos profissionais, enfermeira, enfermeira e técnico. Também eu apresento ao governo Zeno um requerimento que eu enviei para essa casa de um abono salarial. É uma forma, mesmo que seja uma parcela única, uma forma desse reconhecimento para além do nosso reconhecimento público, do nosso aplauso, é a solicitação que o governador Zema possa conceder um aumento, um aumento não, um abono salarial, mesmo que seja pontual em uma parcela para esses profissionais, inclusive nesse período da semana da enfermagem, possa ser um bom presente para essa categoria um anúncio do governador. Mas é isso, eu queria parabenizar, queria dizer que nós estamos juntos, é um gesto simbólico e importante da valorização dessa categoria, se a gente conseguir fazer com que eles tenham um abono, mesmo que seja em parcela única, durante esse período da pandemia. Mas um outro assunto que me traz aqui, que desde a semana passada a gente tem discutido o episódio violento ocorrido lá em Jacarezinho, nós somos da Comissão de Direitos Humanos e essa Assembleia não pode se calar também diante de fatos que ocorrem que chamam atenção não só na mídia nacional, mas na mídia internacional. Eu e a deputada Andréa Jesus protocolamos a nota de solidariedade às famílias, inclusive a família do policial civil também que foi morto durante a operação policial. Quando a gente diz a nossa solidariedade, são solidariedade a todas as vidas e a gente precisa de fato estar em defesa das vidas. Nós estamos falando de 29 mortes durante uma operação policial, entre eles um policial civil que também a gente está mandando as condolências para a família. É preciso dizer que uma das maiores chacinas desse século aconteceu contra a população negra e pobre do Rio de Janeiro, durante a maior pandemia da história do mundo e do Brasil, falando de corpos negros desfavelados, tombados, famílias pobres e trabalhadoras em risco sobre a mira de uma arma. Eu, na co-presidência da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, manifesto apoio e solidariedade com o nosso compromisso de lutar contra a política de extermínio. E muito nos entristece ouvir de um parlamentar dessa casa que aquilo não foi uma chacina, mas foi uma faxina. Olha só, a vida virando lixo, virando objeto para ser faxinado. Não é essa a nossa concepção. Chacina é quando há essa quantidade de mortos numa situação como aquela. Uma ação estatal arbitrária com repercussão mundial que vai contra todos os regalamentos de uma democracia. A política de segurança pública passa necessariamente pela estruturação, de fato, da articulação das forças de segurança, investimentos com inteligência, diálogo com outras políticas sociais. Não se vence a criminalidade sem investir em saúde, em educação, moradia, geração de trabalho e renda, transporte digno, soberania e segurança alimentar e nutricional, cultura, esporte e lazer. A vida em primeiro lugar. A defesa da vida da população e a defesa de todas as vidas que nós lutamos. Era isso que eu queria dizer. Eu queria conceder uma parte da minha fala à deputada Andréia de Jesus. Um grande abraço e a gente segue juntos lutando pelas vidas. Todas as vidas importam. Vidas negras importam muito para nós e para o nosso país. Estou concedendo uma parte à deputada Andréia de Jesus que me solicitou no privado, senhor presidente. Qual a parte Andréia de Jesus, deputada? Obrigada, deputada Leninha. Quero aqui cumprimentar meus colegas deputados e deputadas, pessoas que assistem. Eu agradeço a parte. Eu estava com medo de não conseguir fazer fala, mas eu quero ressaltar tudo o que a senhora trouxe, tanto a homenagem às enfermeiras. Nós temos um projeto aqui na casa reconhecendo o piso salarial das enfermeiras. Quero também aqui reforçar o que a senhora trouxe e que outros deputados na defesa da SEMIG. Nós estamos muito preocupados com essas ações do governo e do Estado no sentido de desmantelar a SEMIG. Nós precisamos de expandi-la. E, por fim, deputada, eu também quero deixar aqui meu compromisso na Comissão de Direitos Humanos nessa quarta-feira. Nós faremos uma audiência pública para tratar do dia 13 de maio, dia da abolição da escravatura. Nós queremos trazer ali corpos de luta, de resistência, para fazer uma análise de qual é a situação dos negros e negras no Brasil durante a pandemia e, principalmente, a falta de reparação, como a gente vê em várias políticas do Estado que não reconhece a vulnerabilidade que nós estamos ainda. E, com isso, nós também vamos trazer para essa audiência o advogado que está acompanhando de perto o caso lá de Jacarezinho. As famílias precisam de atenção e a Comissão de Direitos Humanos, que também é presidida por uma companheira do meu partido, pede que a gente tenha confluência nessas ações para atender essas famílias. Obrigada pela parte, deputada Leninha. Deputada Leninha. Ainda tem quatro minutos e quarenta segundos. Boa, presidente. Eu estava aqui tentando abrir o microfone, por isso que demorou um pouco mais. Mas o que a gente traz a esses assuntos, porque, de fato, é nossa tarefa, nossa missão enquanto defensora dos direitos humanos é trazer todos esses debates aqui. Quando eu falei no início que a nossa fala ia ser sobre a defesa da vida, sobre duas perspectivas, a primeira relacionada aos profissionais da saúde, enfermeiros e enfermeiras, técnicos e auxiliares, entendendo que esses profissionais bravamente vêm salvando vidas, vêm reduzindo com certeza o número de óbitos neste país e neste Estado. E a gente está falando de conceder um abono, já que a gente aprovou recentemente também um auxílio emergencial do governo do Estado de Minas Gerais para as famílias pobres desse Estado, com renda per capita até R$ 89,00, então que a gente possa também com esses recursos, inclusive que a Assembleia devolve para o governo do Estado e a gente possa também pensar na possibilidade de conceder um abono em parcela única para os profissionais de saúde aqui do Estado de Minas Gerais. Nós estamos dizendo que o reconhecimento precisa ser aquele reconhecimento que além das nossas palavras, os nossos aplausos tem que significar melhoria na qualidade de vida desses profissionais exauridos, desses profissionais trabalhando exaustivamente que uma valorização salarial, monetária e financeira neste momento também é um reconhecimento simbólico e muito nobre da nossa parte. Por outro lado, semana passada nós fomos praticamente chocados nesse país, além de Jacarezinho, nós tivemos aquela situação lá no sul do Brasil, aquele atentado tentado, não, morte de professores e de crianças naquela creche também que nos deixou atordoados, a morte do ator Paulo Gustavo de Covid de 42 anos, um jovem artista. Então, nós estamos falando de vários acontecimentos que nos entristecem, que nos fazem sentir incapazes de mudar essa realidade, mas que nós devemos seguir de cabeça erguidas, cumprindo esse papel não só de denunciar e de anunciar, mas de pensar em possibilidades e saídas para que Minas Gerais, para que este país volte a ter as vidas como elemento mais importante dos gestores, dos legisladores, do judiciário, enfim. É essa a nossa missão, é esse o nosso papel, temos muitos desafios pela frente, com a possibilidade de novas ondas da Covid, por isso nós estamos na campanha maciça, vacina no braço, comida no prato, para a gente junto enfrentar esses desafios. eram essas as minhas palavras de agora à tarde, presidente, queria desejar uma boa tarde a todos os meus colegas parlamentares, a você também que preside essa sessão de plenário. Um grande abraço, muito obrigada. Muito obrigado, deputada Leninha, parabéns por sua fala. Com a palavra, deputado, o professor Clayton. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, deputados e deputadas, aqueles que se fazem presentes nesse plenário, aqueles que estão acompanhando essa reunião remotamente, boa tarde, todos os servidores da casa, toda a nossa consultoria aqui presente, TV Assembleia, aqueles dos canais de comunicação da Assembleia Legislativa, boa tarde ao povo de Minas Gerais. Senhor presidente, muito do que eu ia falar já foi adiantado aqui pelo deputado Cristiano da Silveira, que inclusive trouxe uma explicação importante, uma explicação brilhante, deputado Cleitinho, sobre o que está acontecendo em relação à Taesa. Mas eu queria, deputado doutor Jean Freire, deputado Andréa Jesus, chamar atenção para o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vendo, como já antecipado aqui por outros deputados, um período de implosão do Estado, de desmantelamento, de desmonte total do Estado. Isso é muito preocupante, porque isso vai na contramão de tudo que está acontecendo no mundo. Enquanto que na Europa, enquanto que na Ásia, nos países escandinavos, sobretudo, tem-se fortalecido a presença do Estado, até porque muitos desses Estados se arrependeram de uma proposta miraculosa, de uma proposta liberal, o que nós estamos vendo nesse tempo é um processo de estatização de vários serviços. Chama atenção, por exemplo, deputado doutor Jean Freire, de um programa exemplar, que inclusive a gente até sonha que um dia ele seja aplicado no Brasil, que é o programa econômico do presidente Joe Biden nos Estados Unidos. um programa keynesiano de assistência àqueles que foram mais impactados por essa pandemia. E o que a gente vê aqui na política mineira é exatamente o contrário. Então, nós estamos indo na contramão da história. Nós estamos vendo, por exemplo, a tentativa de transferência de hospitais públicos da FEMIG para organizações sociais, que foi o que aconteceu em Pato de Minas, o que não se concretizou por conta da ação do Ministério Público. Nós estamos vendo, deputado André de Jesus, deputado Cleitinho, na sua base, na sua cidade, deve estar acontecendo, o senhor deve estar recebendo também muitos telefonemas e reclamações de professores por conta dessa política de municipalização das escolas, onde, se a mesma se concretizar, metade das escolas estaduais irão passar para a responsabilidade dos municípios. Programa também, que é um programa de criação de escolas charters, que nós vamos discutir amanhã na Comissão de Educação, o que traz também algumas preocupações. Estamos vendo aí esse marco regulatório do saneamento, que impacta diretamente também o Estado de Minas Gerais, uma lei aqui na Assembleia que dá totais poderes à Arçai e abre espaço para uma possível privatização do saneamento, inclusive implodindo as autarquias municipais. E estamos vendo o que está acontecendo com a Semig. Se Raul Seixas estivesse vivo, ele olharia para Minas Gerais e faria uma adaptação da sua música. A solução para o nosso povo eu vou dar. liquidação assim ninguém nunca mais. A solução para o nosso povo eu vou dar, a solução é alugar as Gerais. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada, é tudo free. Parece que esse Estado está em liquidação. Quem não se lembra, quem não se recorda dessa canção. A solução para o nosso povo eu vou dar, liquidação assim nunca mais nós vamos ver, doutor Jean Freire. Inclusive liquidação foi um termo utilizado por alguém desse governo. Eu quero dizer, eu não tenho problema com os economistas que aconselham o nosso governador. Meu problema é com quem deu diploma para esses economistas que não entendem, não sabem nada de economia. porque não existe recuperação fiscal, não existe recuperação econômica, não existe recuperação de Estado na história sem investimentos estatais, sem a presença do Estado. E aí a gente olha para o que está acontecendo com a CEMIG. De novo eu venho aqui falar da CEMIG. Mas é porque a gente tem sido cobrado, é porque a gente tem sido questionado. a CEMIG deputados e deputadas que está sendo sucateada, desidratada. Esse patrimônio criado por aquele que deu o nome a esse plenário, Juscelino Kubitschek está sendo sucateado, estão cometendo, está se cometendo um dos maiores crimes, um dos maiores atentados contra o povo de Minas Gerais. E a imprensa tem nos cobrado, a imprensa tem cobrado um posicionamento da Assembleia. Eu quero dizer, como católico, que a gente reza, que muitas vezes nós pecamos por palavras, atos e omissões. Esse deputado aqui não está pecando por omissão. Esse deputado aqui está honrando o nome daquele que dá a esse plenário o título de plenário Juscelino Kubitschek. E aí, deputado Cristiano da Silveira, já trouxe essa situação da Taesa, explicou muito bem, eu não vou aqui me tornar repetitivo, é só pegar a fala dele. depois da venda da Renova, depois da venda da Light, e repito aqui o que eu disse outras vezes, venda da Light é essa, que leva esse deputado à desconfiança que nós estamos diante do maior escândalo de prejuízo corporativo financeiro dos últimos anos da história do Brasil, e agora todos os canais noticiando, canais de comunicação noticiando essa tentativa de venda da Taesa, que é um ativo da Estatal Mineira, que traz um lucro enorme. Soma-se a isso os privilégios que estão sendo concedidos aos presidentes das estatais em tempos de austeridade, em tempos em que nós estamos vivendo esse impacto da fome, da insegurança alimentar, que pessoas estão perdendo seu emprego, chega ao conhecimento que houve um aumento considerável do salário do presidente da Semig, que chega ao montante de 94 mil reais, o presidente da Copasa um salário de 85 mil reais, porque esses salários foram aumentados, além, inclusive, da gente assistir a distribuição de conselhos dessas estatais para os secretários. Aí a gente precisa lembrar uma das promessas mais contundentes, das promessas que mais reverberaram na mídia nacional. Quem não se lembra, deputada Andréa Jesus, deputado Noraldino, deputado Coronel Sandro, daquele vídeo do governador indo ao cartório, deputado doutor Jean Freire, nosso presidente nessa sessão, e assinando um termo dizendo que os secretários, ele, o vice-governador, só receberiam seus salários quando o pagamento dos servidores fosse colocado em dia. Eu acho que o senhor conhece essa expressão, presidente, os outros deputados aqui também, que é uma expressão bem mineira, lá no sul de Minas, quando a gente faz uma promessa, a gente não precisa ir em cartório, a gente diz que a promessa foi feita no fio do bigode, que a palavra vale mais do que tudo. Nosso governador está provando que nem no fio do bigode, nem o registro em cartório faz com que ele mantenha a sua palavra, porque o que a gente está vendo é uma distribuição de privilégios. Estar num conselho dessas estatais garante um salário de 15, 18, 19 mil, onde, pasmem, a pessoa precisa ir uma vez apenas numa reunião desse conselho por mês, no caso da CEMIG, é só ir aqui muito próximo da Assembleia, até me esqueci do endereço ali onde fica a CEMIG, não sou muito bom de endereço ainda aqui em Belo Horizonte, ir lá uma vez por mês para receber esse salário gordo e ainda comer um almoço ou uma janta, dependendo da hora, que varia entre 350 e 360 reais a refeição, porque foi esse contrato estabelecido com a fornecedora de alimentos ao mesmo tempo, esses que possuem esses privilégios enormes, tentam implodir a estatal e retirar dos seus servidores direitos adquiridos, porque chega ao conhecimento dessa casa, chega ao conhecimento dessa Assembleia que há uma notícia aos servidores da CEMIG, tanto aqueles da ativa quanto os inativos, que irão perder o seu plano de saúde. Nós estamos aqui falando de questões que são imorais, antiéticas, que são questões que fazem com que isso tudo seja construído sem que nós que somos representantes dessas pessoas e representantes desses servidores, representantes do povo mineiro, representantes da memória e da história de Juscelino Kubitschek, nos calemos, não pode ficar assim. Quero repetir aqui o que eu disse, tenho um pedido de CPI para apurar tudo isso que está acontecendo. Os contratos sem licitação, a venda dessas dessas empresas que compõem o escopo e o patrimônio mineiro ligados diretamente à CEMIG, tenho aqui um pedido de apuração de tudo que vem acontecendo. Está na hora de desengavetarmos esse pedido e irmos para a averiguação. Se existe de fato lisura, a CPI vai comprovar? Se estamos diante de crimes cometidos contra a administração pública, contra a estatal, que é patrimônio do povo mineiro, nós precisamos apurar, porque os indícios de irregularidades não podem mais passar impunemente. É o que eu venho pedir aqui nessa tarde, presidente. Sou como membro da mesa, outros deputados e deputadas que são líderes, a gente só está pedindo apuração. Nós precisamos responder àqueles que nos cobram. E eu tenho sido cobrado constantemente. E a imprensa tem nos cobrado constantemente. A imprensa pede um posicionamento da Assembleia, mas eu quero dizer aos membros da imprensa, quando mencionarem a Assembleia, por favor, mencionem também aqueles que não se calaram desde quando as primeiras irregularidades e a primeira veio com a venda por um real da Renova Energia lá em 2019. Desde lá nós temos acompanhado tudo que vem acontecendo e peço que apoiemos essa iniciativa do deputado Cristiano da Silveira com essa PEC, que é uma PEC que visa garantir que as coisas não sejam feitas a toque de caixa, muito menos a revelia dessa casa. A solução para o nosso povo eu vou dar. Liquidação assim nunca mais. A solução para o nosso povo eu vou dar. A solução é alugar as gerais. Com isso eu não compactuarei sem que a gente debata, sem que a gente discuta, sem que a gente fiscalize, sem que a gente perceba que o que está sendo feito é bom para todo o povo mineiro. Boa tarde. Parabéns professor Cleito, parabéns pela sua luta, deputado, sempre na defesa do povo mineiro e do patrimônio mineiro. Com a palavra deputado Virgílio Guimarães. Com a palavra deputado Virgílio Guimarães. Você não ouviu do presidente? Sim, deputado. Agora sim. Senhor presidente, deputado Jean, senhores deputados, senhoras deputadas, eu até fico uma feliz coincidência aí a manifestação dos deputados professor Cleito e Cristiano Silveira a respeito do processo de estatização que falado desde o início desse governo e praticado um pouco atrapalhadamente, eu tenho me debruçado muito sobre esse tema. Apresentei vários projetos de lei a respeito disso, inclusive indicando quais os segmentos que no meu entender deveriam ser alienados, a vista imobiliária no Estado é um patrimônio completamente mal gerido e que não é do foco do Estado essa gestão com exceções evidentes na área social para atender o sem casa as pessoas que precisam ser reassentadas dentro do processo de habitação mas nós temos um foco muito grande nisso diversas segmentos também diversas áreas segmentos dos investimentos públicos que foram muito mal direcionados com critérios de participação do Estado até hoje para mim não esclarecidos inclusive na área de energia a questão da light a mais conhecida de todas e eu me debruçando muito sobre isso como que nós devemos buscar medidas estruturais tanto medidas na área do patrimônio como medidas na área tributária na área fiscal para que o fiscal e ao mesmo tempo a retomada dos desenvolvimentos que é sustentável apenas e exclusivamente se contar com investimentos o investimento é o motor no desenvolvimento sustentável de longo prazo não há nenhuma medida nenhuma possibilidade a curto prazo mesmo as medidas queresianas já citadas elas são evidentemente curto prazo são imprescindíveis ressaltam o papel do Estado mas elas têm que ser acompanhadas por outros então essa discussão aí que já apresentei quatro ou cinco projetos um depois do outro inclusive porque isso para mim é um foco da minha atenção aqui nessa casa e inclusive com medidas tributárias já defendi continuo defendendo a tributação dos meios de comunicação modernos as virtuais os facebook whatsapps e esse esse que nós estamos usando aqui agora o zoom absurdamente ninguém se debrou-se sobre isso absurdamente nós deixamos ficamos discutindo a incidência do ICMS dos produtos primários semi-elaborados que é um absurdo um equívoco completo e enquanto esquecemos que o ouro sai aqui sem pagar nada e continua pagando e não fazemos nenhum movimento desfício os minerais que poderiam ser taxados hoje inclusive o o minério de ferro ele é um verdadeiro ouro hoje ele aguentaria tranquilamente o minério de ferro em Minas ele quando ele foi a 70 dólares ele ainda verbalizou muita coisa foi uma crise terrível agora ele triplicou em dólar né é claro que nesse momento nesse momento agora o minério de ferro suportaria tranquilamente uma uma sobretaxa por isso que sabiamente o nosso sistema tributário coloca um imposto sobre as exportações é um imposto gerido pela União mas ele pode ser motivado e fiscalizado praticado pelo Estado eu acho uma falha terrível nós não olharmos para isso tanto a criação do ICMS aí sim ICMS telecomunicações para as modernas telecomunicações deixamos as multinacionais hoje esse zoom que nós estamos usando aqui agora nesse momento aqui agora não paga nada não paga nada então o temos que debruçar sobre isso inclusive sobre a reforma patrimonial e aí acho que não conheço não assinei ainda só assinarei depois de conhecer e conversar sobre sobre a PEC em princípio acho que ela tem aspectos não li não sei então se ela for muito dura demais ela 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 dificulta o manejo do patrimonial do Estado que é necessário não quero fazer nada que não tenha o sentido de proteger o bem público o patrimônio público e a gestão adequada do bem público faz parte do seu proteção e abrir espaços para para nichos de de participação como por exemplo eu defendo por uma questão não é ideológica não é estratégica hoje o saneamento bem como a energia a energia elétrica são estratégicos e a presença do Estado ela não se dá não é por uma questão ideológica é por uma questão de eficácia de capacidade do setor público interferir nos processos econômicos então temos que defender o estatismo não é o gigantismo estatal muitas vezes o gigantismo estatal e aqui eu estou sendo absolutamente fiel aos clássicos da esquerda aos clássicos Marx, Engels Lenin Trotsky e outros em pontos que eu concordo plenamente com eles o Estado ele tem que entender sempre a diminuir o gigantismo estatal nem sempre beneficia o beneficia o estatismo que é a capacidade de interferência do Estado é claro que você não pode artificialmente fazer o Estado mínimo para deixar em situação máxima o liberalismo o poder econômico o capital de jeito nenhum nós temos aqui racionalmente analisar aquilo que é mais adequado portanto vejo que em boa hora essa discussão ressurge eu tenho discutido muito defendi inclusive a alienação de muito patrimônio da CEMIG para que refortalecer o investimento dessa mesma CEMIG como estatal mais forte com capacidade de investimento maior portanto uma capacidade de interferência na economia maior que é aquilo que nos move no sentido de defender a CEMIG estatal a compagem estatal e ter alguns nichos de participação também de iniciativa privada no nosso sistema que ele é misto e eu defendo que assim ou seja em estratégia de longo prazo de transição para o socialismo democrático como eu enxergo o futuro do Brasil o futuro do mundo portanto fico feliz com essa discussão aqui creio que podemos retomar as discussões macroeconômicas as discussões de macroestratégias da economia para Minas tomar as medidas como tomou fez um projeto de lei de medidas tópicas relevantes de socorro imediato mas ainda estamos muito longe muito longe mesmo de fazer uma discussão profunda sobre os macroagregados capazes de destravar os elementos centrais do desenvolvimento sustentável desenvolvimento permanente acho que nós vamos caminhar isso é importantíssimo na mineração temos que ter uma mineração do ponto de vista ambiental sustentável mas uma mineração forte como eu estou dizendo aqui que tem uma capacidade contributiva enorme para esse momento da retomada veja o ouro hoje o minério de ferro nióbio eles precisam ser taxados de uma maneira robusta e rápida não é a gente fazendo proposta de mudar apelidado aqui de lei candida mas demora três anos olha lá se der certo aí já não tem mais cotação internacional nem câmbio que permita tem que ser imediato tem que ter a gestão imediata junto do governo federal claro mesmo que é pedindo dinheiro do governo federal não quer dinheiro seu não me dá aqui aquilo que nós temos que é no momento em que a cotação o preço plat está rodando aí 200 não olhei hoje qualquer mas é qualquer coisa aí forçando aí aos 200 dólares a tonelada do minério de ferro considerando a tonelada de apelidada vamos chamar assim daqui da margem do preço plástico que é o preço diferencial eu acho que nós não podemos perder essa oportunidade de entrar firmes também nessa discussão a agotação do ouro vem mais de 300 há bastante tempo foram 300 reais o grama mas que também é muito uma agotação muito robusta eu vou talvez encerrar com o assunto que me levou aqui a escrever mas eu sou completamente apaixonado por esses temas da macroeconomia então não resisti graças agradeço aí ao professor Cleiton e ao meu companheiro de bancada e ao presidente Cristiano Silveira de ter colocado esse tema e acabei mergulhando no meu discurso improvisadamente totalmente dele eu queria dar as notícias a respeito daquilo que o meu presidente da comissão de participação popular me atribuiu a tarefa de acompanhar de perto a questão da Vale nas medidas de compensação que faz eu não sei quanto tempo me resta presidente mas tem muitos assuntos importantíssimos para ser discutido inclusive no âmbito de todas as comissões e tudo que eu fiz que eu me deparei de mais desafiador é a questão realmente do Rodanel é o item principal de despêndio dos investimentos referindo aos investimentos e muito polêmico isso não pode ficar em uma comissão só ou duas outros temas sim vai ter muita coisa que brota dessas discussões que eu tenho feito com muita intensidade nas prefeituras nas câmaras dos vereadores tive reuniões importantes com sindicatos profissionais e vou apresentar talvez na semana que vem já o primeiro relatório é na medida de que relator que sou dessa relator junto à comissão bem claro exclusivamente desse âmbito do tema mas é muito amplo muito vivo e tem sido o que eu quero reconhecer aqui tem merecido uma condução muito boa muito adequada por parte do Ministério Público Federal Estadual por parte inclusive dos órgãos técnicos do governo do Estado e sobretudo uma intensa mobilização das organizações sociais mesmo a nossa participação da Assembleia tendo muito pouco relevo mas ela pode ser de se tornar relevante pela sua profundidade pela sua clareza de contribuição mas e sendo sobretudo um pouco tardia pelas condições que nós conhecemos de funcionamento da casa mas as coisas não pararam e as coisas andaram muito mas eu sobretudo quero dar um depoimento aqui de extrema satisfação com o que eu tenho assistido com aquilo que eu já tive possibilidade de ver de acompanhar daquilo que está sendo conduzido tão bem conduzido pelo Ministério Público pela Defensoria Pública pelo Ministério Público Federal e por o apoio muito eficiente muito colaborativo dos órgãos técnicos do Governo do Estado era isso aí presidente voltarei depois com mais tempo ao tema que era o principal do meu discurso mas eu não me não resisti e mergulhei no tema aí no tema aí da da participação do Estado do estatismo na retomada do desenvolvimento sustentável obrigado entendido muito obrigado deputado Virgílio parabéns pela sua fala com a palavra deputado sargento Rodrigues com a palavra deputado sargento Rodrigues na sua ausência deputado Andréia de Jesus boa tarde presidente boa tarde colegas deputadas e deputados boa tarde novamente a todos que estão acompanhando a TV Assembleia aqueles que vão acompanhar depois pelas redes sociais presidente eu me inscrevi e subo aqui ao público ao plenário para trazer algumas das preocupações que alguns colegas já trouxeram aqui que é essa gana neoliberal de desmanchar o Estado por dentro e entregar para a iniciativa privada denunciar isso e eu quero aqui reforçar minha denúncia no que tange as ações que o governo do Estado tem feito usando o recurso público para privatizar a CEMIG eu começo dizendo que a questão é muito grave que tem rondado essa casa aqui a partir de ações do governo do Estado estamos todos e todas aqui sabendo que em meio a essas mais graves crises sociais da história mais recente em períodos como o nosso que é essencial um Estado forte presente capaz de atentar as necessidades mais básicas garantir que a gente tenha acesso a água potável saneamento essas são as estratégias que o governo do Estado deveria fortalecer nesse momento para a gente ter uma vigilância sanitária efetiva mas não o governo do Estado parece estar aproveitando a fragilidade desse momento em que todos nós estamos vivendo lutos na família no nosso bairro na nossa casa para passar a boiada como o ministro do do meio ambiente vazou imagens dele dizendo que era aproveitar as mortes o luto a dor para flexibilizar legislações que protegem inclusive a condição de vida humana na terra que é proteger o meio ambiente enquanto isso o governador Zema enquanto outros países como a França Itália que tem outro PIB mesmo a gente reconhece isso mas já se conscientizaram de que é necessário reestatizar uma série de serviços que infelizmente eram do governo e passar para iniciativa privada e nós estamos dizendo aqui por exemplo a distribuição de água potável a distribuição de energia a energia é o que mantém inclusive a economia aquecida precisa estar na mão do Estado essa é a forma do Estado ter inclusive controle investir na economia do Estado de Minas Gerais é ter sim as usinas e todo o investimento da CEMIG nas mãos do Estado e não da iniciativa privada por que eu trago isso nós estamos vendo pelos jornais que muitas vezes não passam para essa casa há também o governador Zema ignora o papel dessa casa legislativa e vê que ele tem feito em Minas Gerais fornecimento para garantir o fornecimento de água luz inclusive implementar uma legislação aprovada nessa casa quer suspender a cobrança daqueles mais fragilizados nós estamos falando da CEMIG da Copaz essas empresas são extremamente lucrativas elas não geram despesa para o Estado muito pelo contrário as ações da CEMIG são as ações que mais crescem e tem mais investimento no mundo porque é que nesse momento o governador tem interesse nesse momento de privatizar de entregar para os seus colegas empresários que inclusive já tem incidência muito porque o governador terceirizou o seu governo então esses empresários já participam diretamente do governo do Estado e o governo parece achar uma boa ideia de transformar o serviço público e mercadoria fornecimento de água saneamento energia elétrica os empreendimentos lucrativos eles não são universais se a gente transformar política pública em mercadoria meus companheiros e companheiras que estão me ouvindo as donas de casa os trabalhadores do campo da cidade essa esse bem natural um bem comum se tornando mercadoria ela não vai chegar em territórios mais longínquos nós estamos falando aqui nós estamos aqui próximo da capital eu estou em Ribeirão das Neves a gente já sofre com a falta de abastecimento contínuo de água há vários transformadores da SEMI que precisam passar por revisão e pelo fato de não estar em bairros abastados o serviço custa-se da manutenção nós precisamos garantir isso e só o Estado pode universalizar o serviço só o Estado pode garantir que isso chegue para todos e todas como direito fundamental de acesso a energia elétrica acontece deputados que a partir do momento que essas empresas passarem o seu controle de saneamento de energia elétrica de água esse fornecimento ele vai passar a abastecer o bolso dos empresários nós estamos denunciando isso eu como presidenta da Comissão de Direitos Humanos dessa casa fazendo história essa comissão nós temos que denunciar isso quem circula no Estado inteiro já sabe que muitos lugares precisa de um Estado ainda mais robusto mais forte para garantir deputado doutor Jean quilombolas territórios quilombolas que até tem energia elétrica mas precisa de alterar o transformador a comunidade cresceu e hoje os transformadores que tem essas comunidades como Pontinha aqui perto para o Peba essas cidades esses territórios tem um transformador que já não atende todas as casas e nós estamos falando de um serviço pago e caro convida qualquer um aqui que está acompanhando sabe o quanto se tornou cada vez mais caro ter energia elétrica em casa nós temos hoje um mercado que oferece muita coisa eletrônica para a gente mas a gente não consegue nem sequer fazer uso de todos equipamentos eletrônicos que a sociedade tem hoje à disposição porque a energia elétrica está cara por que disso nós estamos falando de uma empresa que cada vez mais está sendo minada por esses empresários denunciar isso é garantia do bem viver e garantia de qualidade de vida para todos nós não podemos aceitar que a privatização retire um serviço que é público universal para todos e passa a ser só para aqueles poucos que puderem pagar e aí eu quero aqui trazer também denunciando isso mas trazendo uma realidade que perpassa pelo consumo de água também as denúncias que nós estamos fazendo aqui do estado investindo na privatização e usando o recurso público para isso também passa pela água a água também passa a ser uma mercadoria muda também a relação dela com o território nós sabemos que a agência a agência estadual que acompanha a regulamentação da água do saneamento também está sofrendo investidas da iniciativa privada esse debate mais cedo ou mais tarde vai aparecer aqui nessa casa ceder ações da CEMIG mas também privatizar a água do estado de Minas Gerais as nascentes as nascentes a água mineral que é tão perseguida por empresas internacionais então eu quero finalizar aqui o meu discurso trazer essa angústia porque nós precisamos alertar a sociedade do que está para vir nós estamos vivendo uma pandemia quero aqui dizer o quanto tem sido duro acompanhar a falta de vacina o governo federal negando vacina usando espaços da mídia para reverberar inverdades como casos de gestantes que vieram a falecer não tem comprovação de que a vacina mata a vacina é a única solução que nós temos hoje para continuar planejando a vida para a gente poder planejar o futuro dos nossos filhos nós precisamos que o governo do estado se debruce nesse momento como a CPI que está acontecendo aqui na casa tem demonstrado que o governo Zema não tem se esforçado em garantir vacina testagem e ampliação do atendimento da saúde e saúde pública a saúde não adianta a saúde para meia dúzia que pode pagar plano de saúde se nós não garantimos a saúde universal e começa por acesso equipamentos fundamentais como energia elétrica e a água e o saneamento doenças outras doenças virão e a gente ainda está assistindo milhares de pessoas morrendo diariamente com a covid-19 e com isso presidente quer dizer que os deputados deputados da casa nós precisamos garantir que a Copaz e a Semi continuem sendo empresas mantidas pelo Estado controladas pelo Estado que a produção que é muito lucrativa sirva para chegar àqueles que não têm acesso ainda a direitos fundamentais como a água e a energia elétrica e se esse governo continuar engajado e acabar com o Estado como ele vem sucateando dificultando corroendo o Estado por dentro o povo precisa que nós sejamos corresponsáveis pela manutenção desse Estado então convoco aqui os deputados e deputadas que atendam essa esse chamado da gente se debruçar e impedir que o Estado continue a entregar serviço público para iniciativa privada para empresários que estão acumulando e a gente nem sabe mais quem é a cara tantos tantos conchavos a gente nem sabe quem está por trás disso nós precisamos defender o que é nosso isso é uma ameaça para Minas Gerais e para o nosso país nós temos que dizer não a privatização da Semig da Copasa não a privatização das águas que a gente preserve isso e não permita que os territórios que já estão em conflito por proteção do meio ambiente tenham que entrar nessa guerra para proteger a água que é de todos nós e presidente eu quero aqui também dizer que nós estamos vivendo tempos muito sombrios e com muita e com muita ações violentas sobre as comunidades nós assistimos aqui nós recebemos várias denúncias da Comissão de Direitos Humanos de agentes de segurança do Estado usando a força do Estado para reprimir trabalhadores rurais e trabalhadoras do campo que estão ali denunciando a falta da reforma agrária também vimos vários militantes sendo perseguidos pelo Estado por se manifestarem ou manifestarem contrário muitas vezes às narrativas que estão ocupando as ruas mas eu quero aqui também nesse último minuto pedir um minuto de silêncio presidente em nome das vítimas e de seus familiares do aglomerado lá em Jacarezinho no Rio de Janeiro a angústia e a dores dessas mães nesse domingo dia das mães não pode passar de forma nenhuma desapercebida nós temos um Estado um Estado brasileiro que tem sido inimigo dos pobres inimigo das comunidades que precisam de políticas públicas não é só a segurança pública que pode circular nos territórios então eu quero pedir presidente um minuto de silêncio para os familiares de Jacarezinho dos jovens que lá perderam a sua vida mas também do policial que perdeu a vida no meio dessa desastrosa ação que o Estado impetrou é regimental um minuto de silêncio que o 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 o que o o que o 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 E aí Com a palavra, deputado Carlos Pimenta, que dispõe de três minutos. Com a palavra, deputado Carlos Pimenta. Na sua ausência, com a palavra, deputado Coronel Sandro, que dispõe de dois minutos. Com a palavra, deputado Coronel Sandro. Com a palavra, deputado Coronel Sandro. Eu quero pedir agora aos colegas deputados e deputadas que nós possamos fazer um minuto de silêncio por um grande amigo, companheiro, oleir, advogado na cidade de Medina. Foi candidato a prefeito nas duas últimas eleições, que foi mais uma vítima da Covid. Era meu amigo e também tive a oportunidade de acompanhá-lo em alguns momentos agora, em internação no CTI, na nossa cidade. Um minuto de silêncio pela vida desse companheiro e pelo momento que a Covid levou. Um minuto de silêncio pela vida desse companheiro e pelo momento que a Covid levou. Um minuto de silêncio pela vida desse companheiro e pelo momento que a Covid levou. Um minuto de silêncio pela vida desse companheiro e pelo momento que a Covid levou. Um minuto de silêncio pela vida desse companheiro e pelo momento que a Covid levou. Um minuto de silêncio pela vida desse companheiro e pelo momento que a Covid levou. Um minuto de silêncio pela vida desse companheiro e pelo momento que a Covid levou. Um minuto de silêncio pela vida desse companheiro e pelo momento que a Covid levou. Um minuto de silêncio pela vida desse companheiro e pelo momento que a Covid levou. Um minuto de silêncio pela vida de silêncio pela vida. Obrigado. Comunicações da Presidência. 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 parlamentar, Bartô, do Partido Novo, tem até uma matéria agora dizendo, né, que o Partido Novo pode afastar ele, né, e assim, eu não vou entrar nessa questão não, porque eu não sou do Partido deles, então que eles que se entendem, mas eu tô aqui, né, na Assembleia aqui como deputado, como parlamentar e como companheiro do Bartô com quem trabalhei dois anos, né, tem dois anos, três meses que a gente tá junto aqui, o Bartô é um exemplo de parlamentar aqui, tá sempre aqui nas reuniões ordinárias, tá em todas as comissões, né, tá sempre fazendo o seu trabalho de parlamentar, que é de fiscalizar, legislar e representar e ver essa situação aí da dessa manifestação que teve. O que me chama atenção, né, pra deputados que, igual deputado que matou marido, né, deputado que matou enteado, pra político que coloca dinheiro dentro da cueca, tá lá solto até hoje. Agora, pra um deputado que fez uma manifestação, né, como democrática, como o Bartô fez, eu acho que ele também tava apoiando o Bolsonaro, aí é uma questão pessoal dele, mas eu quero falar do Bartô como político aqui, como deputado, como parlamentar, né, porque eu tô com ele aqui tem dois anos, três meses, é um dos deputados que eu tenho mais afinidade aqui dentro do parlamento aqui, com mais me identifico, os deputados mais econômicos tem aqui, zela pelo dinheiro público, então eu acho que a Assembleia aqui tem que ficar do lado do Bartô. A Assembleia aqui, eu peço ao presidente Agostinho, que acabe com o presidente, o nosso pai aqui, né, dos 76 deputados, que possa também ficar do lado do Bartô aí, fazer uma nota de apoio, né, um requerimento aqui de apoio ao Bartô pela situação que tá passando, a questão do partido dele, que tá querendo até afastar ele do partido, como eu disse, ele não matou ninguém, não matou marido, né, não matou esposa, não matou enteado, não colocou dinheiro dentro da cueca, foi pra uma manifestação, que aí é uma opinião dele, que cabe ele, né, é a decisão dele, então eu tô aqui mais aqui hoje, Bartô, pra poder te dar esse apoio aqui, dizer que você sempre me representou, já tive algumas, isso é normal do parlamento, alguma opinião que você não concordou, eu também, é, já, você já me deu opinião que também não concordei, a gente tá na mesma comissão de direito do consumidor, que algumas das situações também, eu não concordo, você não concorda, mas tirando isso, eu sempre trabalhei com você aqui, e sei que seu intuito aqui é ajudar Minas Gerais e ajudar o povo mineiro, então eu tô mais aqui hoje que subindo aqui nessa questão de ordem aqui, pra poder dar meu 100% de apoio ao deputado Bartô, como eu disse, né, ele não roubou, não desviou dinheiro, ele foi numa manifestação, e cabe nós aqui, presidente, nesse momento aqui, os 76 deputados, né, poder dar esse apoio pra ele aí, tá bom, Bartô? Contem sempre comigo aí, e eu acho que, é, que você se entenda com o partido, mas que a Assembleia aqui possa estar do seu lado, tá bom? Um grande abraço e obrigado, seu presidente. Obrigado, deputado Cleitinho. Deputados e deputadas, entraremos agora em processo de votação de requerimentos. Votação do requerimento número 338-2019 da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silésio. Em votação. Os deputados votam agora, é, um requerimento que pede a secretária de Estado de Educação e informações sobre a situação de todos os termos de compromisso em aberto, firmados entre a secretaria e as escolas estaduais. Obrigado. 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 votaram sim, 14 parlamentares, não houve voto não, não houve voto em branco e está aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 1317-2019 da Comissão de Participação Popular. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação. Agora os deputados votam o requerimento que pede a secretária de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social e informações sobre a implementação e a execução dos programas e serviços de prevenção às violações dos direitos das crianças e adolescentes em Minas Gerais. votaram sim, 16 parlamentares, não houve voto não, não houve voto branco e está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 1346-2019 da deputada Beatriz Serqueira. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, substitutivo número 1. Agora em votação, o requerimento que pede a secretária de Estado de Educação e informações sobre quais escolas estaduais vão ser atendidas pelo programa Mãos à Obra na Escola, anunciado pelo governo do Estado neste mês, no mês de maio do ano passado, e também pede o respectivo cronograma das obras. Votaram sim, 14 parlamentares, não houve voto não, não houve voto em branco e está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 1369-2019 da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento com a emenda número 1. Em votação, o requerimento salvo emenda. Agora em votação, o requerimento que pede ao secretário de Segurança Pública informações sobre o cronograma de envio de um projeto de lei complementar que instituirá a lei orgânica do sistema socioeducativo e do sistema prisional e também a proposta de nova escala de trabalho de 24 horas por 72 horas para os agentes socioeducativos e para os agentes prisionais. Votaram sim, 13 parlamentares, não houve voto não, não houve voto em branco e está aprovado o requerimento. Salvo emenda. Em votação, a emenda número 1 comparecer pela aprovação. Agora os deputados votam uma emenda apresentada ao requerimento que cobre do secretário de Segurança Pública o envio aqui para a Assembleia de um projeto de lei que vai instituir a lei orgânica do sistema socioeducativo e do sistema prisional. votaram sim, 12 parlamentares, não houve voto não, houve voto em branco e está aprovado o requerimento. Está aprovada a emenda número 1. Votação do requerimento 2034-2019 das Comissões dos Direitos da Mulher e de Direitos Humanos. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação. Em votação agora, um requerimento que pede a secretária de Estado de Educação, informações sobre o quantitativo de travestis, mulheres transexuais e homens transexuais que estão matriculados nas unidades escolares da rede estadual de ensino. Votaram sim, 14 parlamentares. No voto não, no voto em branco está aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 2387-2019 da Comissão de Administração Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, o substitutivo número 1. Agora em votação, o requerimento que pede ao secretário de Estado de Fazenda, informações sobre os nomes dos dez maiores devedores do Estado. Votaram sim, 14 parlamentares. No voto não, no voto em branco está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 3709-2019 da Comissão de Transporte. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação. Agora em votação, o requerimento que pede ao secretário de Estado de Saúde, informações sobre a previsão de retomada das obras dos hospitais regionais de Além Paraíba, Conselheiro Lafayette, Divinópolis, Governador Valadares, Juiz de Fora, Sete Lagoas e Teófilo Ottoni. Votaram sim, 15 parlamentares. No voto não, no voto em branco está aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 4199-2019 da Comissão de Meio Ambiente. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação. Agora em votação, o requerimento que pede à Delegacia Regional da Polícia Civil de Alfenas, cópia integral do inquérito policial que está apurando desde julho de 2017, a morte de um jacaré do zoológico de Alfenas, que foi decapitado provavelmente com machadas. Votaram sim, 16 parlamentares. No voto não, no voto em branco está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 5382-2020 do deputado Noraldino Júnior. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1. Em votação, o substitutivo número 1. Agora em votação, o requerimento que pede à Delegada de Polícia da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, da Delegacia de Ribeirão das Neves, cópia do inquérito policial que investiga a morte de aproximadamente 70 cães do lar temporário entre latidos e miados. Votaram sim, 14 parlamentares. No voto não, no voto em branco está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 6.569-2020 da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, o substitutivo número 1. Agora em votação, o requerimento que pede ao diretor do DETRAN de Minas Gerais, Departamento de Trânsito, informações sobre os operadores do sistema de racionalização e prévio registro de veículos, uma vez que se noticia que o sistema não seria utilizado exclusivamente por locadoras, concessionárias e grandes frotistas, mas também por um grupo específico de despachantes. Votaram sim, 14 parlamentares. No voto não, no voto em branco está aprovado o substitutivo número 1. Votação do requerimento 6.964-2020 da Comissão de Transporte. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, o substitutivo número 1. Agora em votação, o requerimento que pede ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade informações acerca da situação dos veículos de transporte público de passageiros que operam na estação Morro Alto, no município de Vespasiano. Votaram sim, 15 parlamentares. No voto não, no voto em branco está aprovado o substitutivo número 1. Votação do requerimento número 7.393 da deputada Ana Paula Siqueira. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1. Em votação, o substitutivo número 1. Agora em votação, o requerimento que pede à secretária de Estado de Educação informações sobre o modelo e a grade do ensino integral da Escola Estadual Enriqueta Lisboa. Em votação, o requerimento que pede à secretária de Estado de Educação Votaram sim, 17 parlamentares. No voto não, no voto em branco. Está aprovado o substitutivo número 1. Votação do requerimento número 7.416-2021 do deputado Tito Torres. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação. Agora em votação, o requerimento que pede ao secretário de Estado de Governo informações sobre as unidades do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais que vão ser contempladas com as melhorias citadas no acordo judicial feito entre o Governo do Estado e a mineradora Vale pela reparação integral dos danos do rompimento da barragem de Brumadinho. Votaram sim, 16 parlamentares. No voto não, no voto em branco. Está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 7.576 do deputado Arles Santiago. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1. Em votação, o substitutivo número 1. Agora em votação, o requerimento que pede ao secretário de Estado de infraestrutura e mobilidade informações dos procedimentos fiscalizatórios da pasta sobre o aumento do valor de pedágio na rodovia BR-135 que liga Belo Horizonte a Montes Claros. A concessionária da rodovia anunciou um aumento no pedágio a partir de 1º de abril de 2021. Votaram sim, 14 parlamentares. No voto não, no voto em branco. Está aprovado o substitutivo número 1. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 12 às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Essa foi a reunião ordinária de plenário desta terça-feira, encerrada agora pelo deputado.